Olá pessoal, ó, não é pra passar pra frente não, espera um pouquinho que eu tenho um recadinho muito importante pra passar pra vocês. Pessoal, meu nome é Ariel, tá certo? Sou professor de informática, de Excel, de manutenção de computadores, tá certo pessoal? Tô trabalhando há mais de 20 anos nessa área, tá? Então eu tenho uma experiência vasta nessa parte, tá? Eu vim aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre o Windows 11, pessoal, o novo sistema operacional da Microsoft lançado este ano. Gente, é muito importante vocês já começarem no mercado de trabalho conhecendo sobre o novo sistema operacional da Microsoft, tá certo pessoal? O Windows 11, ó, que é este aqui, ó, que eu tô passando pra vocês, tá certo pessoal? É um sistema muito bom, muito leve, muito simples, muito fácil de mexer. Se você já não conhece ele, ó, dá uma clicadinha aqui, ó, esse aqui é o menu iniciar, ó, pra vocês poderem olhar quanta coisinha nova tem neste sistema operacional, tá certo pessoal? Se você quer aprender mais coisa e ser o meu aluno, pessoal, clica no link abaixo aí e acesse o nosso curso de Windows 11, tá certo? Será um enorme prazer ter você como meu aluno, tá certo? Fiquem com Deus e até futuramente vendo o curso do Windows 11 comigo. Abraço, tchau, tchau.